Olá, tudo bem? Eu sou o Cairo Cananea e hoje nós vamos falar da importância da análise de origem do tráfego. É importante você analisar. As pessoas que estão acessando o seu site, elas estão vindo de onde? Das redes sociais, do Google, do LinkedIn, de onde elas estão vindo? É importante você analisar a origem do tráfego. Isso para você direcionar de maneira adequada os seus esforços. Financeiros, de pessoas. Não adianta você investir muito no Twitter, por exemplo, sendo que 70% do tráfego do seu site está vindo pelo Facebook. Não adianta, você vai perder tempo. Então, é importante avaliar sempre de onde estão vindo os visitantes para o meu site. E aí sim investir de maneira adequada nesse canal. Ok? Esteja atento com mais dicas sobre marketing digital.